Relembrando as verdades ouvidas Está escrito em Hebreus capítulo 2 verso 1 Por esta razão importa que nos apeguemos Com mais firmeza as verdades ouvidas Para que delas jamais nos desviemos Hebreus capítulo 2 primeira parte Por William Marion Branagh Oh, possa Deus dirigir esta casa Neste tabernáculo nesta manhã Eu oro para que o Espírito Santo Grave isto profundamente em nossos corações Importa que nos apeguemos com mais firmeza As verdades ouvidas Que tipo de pessoas devemos ser Quando vemos o grande Jeová Descer e fazer as coisas que ele faz E vê-las comparadas Escrituras por escrituras Que elas são a verdade E estamos assentados às vezes Como um parasita e um toco E tão indiferentes Devemos estar ocupados a cada minuto Tentando levar pessoas a Cristo Devemos ser rochas vivas Amém? Agora 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 A minha mensagem Vai entrar um pouquinho assim Eu só voltei um pouquinho atrás Revivei um pouquinho atrás E vocês devem ouvir os cultos E observarem Que hora nós estamos vivendo Difícil Então Vamos dizer Se Judas Se levantou Quando foi que Judas se levantou? Quando foi quando Judas Mudou as suas cores em mãos? Quando foi? É? Não estou ouvindo Não Quando foi? Quando? Quando foi? Quem que pode responder? Quando foi Adriana? Gente No final Ou ele se levantou no começo Irmão Alessandra? Não Quando? Quando foi que Judas Mostrou as suas cores? No final Nós já ouvimos isso No final Quando chega no final O Judas mostra as suas cores Ele não consegue ir mais à frente Irmão Sabe? É igual É igual É igual O O Falcão Que tenta seguir a água Não é? Que ele fala Irmãos Peço atenção Quando foi Peço atenção Quando foi A pergunta é essa Quando foi Os dez espias se manifestaram Que estavam junto com As doze tribos de Israel Porque aqueles doze Aqueles doze homens Eles eram Líderes Não eram irmãos? Eles não eram cabeça Eles eram líderes Tá Líder de tivo Não era? Eles eram líderes Já havia se manifestado Coré Datã Abirão Nós já falamos sobre isso Não já irmãos? Senhor Tá Quando foi Que aqueles dez Aqueles dez Se manifestaram E defamaram a terra Quando foi? Quem que vai lembrar? No final Quando chegaram Na fronteira Você lembra? Chamado Cates Barnea Quando chegaram Na fronteira Você sabe o que que é Igreja? Você sabe o que que é Dez homens Irmãos e Mildes Se levantar contra? Só dois Ficou a favor? Hã? Quantos Quanto se levantou contra? Dez Eles representavam Uma grande maioria Eles representavam O povo Irmãos Dez E o profeta Cita Que eles Eram ministros Acho que na mensagem Não sei se a mensagem O sinal Que ele fala De Raab ali Ele fala Ele fala Ele fala assim Os dez Os dez eram ministros Que vinham do ministério De Moisés Eles animaram o povo Ou não? Eles animaram o povo? O que que eles O que que eles falaram Da mensagem Irmãos? A Bíblia diz que Eles defamaram a terra Não é isso? Está escrito? Quantos defamaram a terra? Dez Dez Eles difamaram a terra Dez Aí Moisés Aí Josué Josué e Caleb Volta com a evidência Não volta? Ele volta com a evidência Quando ele volta com a evidência Aqueles dez voltam e dizem Olha, nós não somos capazes não A terra é boa É isso, mas Nós vamos conseguir, não Quantos defamaram? Onde que eles estavam? Estavam em Casas de Mané Foi na fronteira E aonde nós estamos vivendo hoje? Nós não estamos no tempo do fim, irmão? Na fronteira É a hora É a hora que esses dez se levantam Contra a mensagem Olha lá Mas eu quero que vocês prestem atenção Eu vou colocar aqui E vocês anotem Estou indo para Para a meditação de hoje Anotem Anotem aí Bem Na sua alma A revelação O título da minha mensagem vai ser assim A revelação que prevalece Amém? A revelação que o quê? Que prevalece Da onde eu tirei isso aqui? Da onde que eu tirei essa meditação? Qual foi a escritura que nós vemos? O que está escrito lá? E as portas do inferno? Não vão prevalecer Por que que não vão? Porque essa revelação é que vai prevalecer Vocês captaram? Porque prevalecer É lutar Jacó lutou com o anjo e Prevaleceu Então as portas do inferno Eles vão lutar Mas vai prevalecer? Não Por que que não prevalece? Porque nós temos uma revelação Que prevalece Vocês entenderam, irmãos? A revelação que faz o quê? A revelação que Prevalece Amém? A revelação que Prevalece Vamos ver se eles acharam aqui Acho que não acharam, né? Então veja A revelação que prevalece Agora Irmãos Eu estava lendo Uma mensagem Titulada Um Paradoxo Um paradoxo Nesta mensagem Um paradoxo É A partir do parágrafo 130 Está em espanhol Eu gostaria de De ler esta mensagem Um paradoxo Ela não tem em português, tá? Eu já falei para as meninas ali Que não tem em português Só em espanhol Um paradoxo Pregado em 1 de 1,8 de 63 Eu estava lendo Isso aqui que eu quero Colocar aqui para vocês Como A meditação do curso de hoje Nós voltamos um pouquinho atrás E vamos Olha só Qual que é o tema da minha mensagem? A revelação que Vocês entenderam? A revelação que Prevalece Por que prevalece? Olha a hora que nós estamos vivendo É a hora que os dez Faz o que? É a hora que os dez Se levantam defamando a terra É a hora que aparecem os teudas É a hora que aparecem os judas É a hora que aparecem os Mideus Os filetos Os alexandres Não é, irmãos? Quantos entenderam o risco? É a hora Mas o que vai prevalecer? É o profeta Daqueles que Que são sólidos Aqueles que entendem Aqueles que conhecem Aqueles que são revelados Vocês compreenderam isso? Tá Então disse o profeta Nesta mensagem Vamos ver aqui Eles estão colocando aqui Para mim a mensagem Que o profeta fala Que eles eram ministros Os espias Ele está dizendo aqui Olhe para Josué Se vocês lerem em Josué Segundo capítulo Eu tenho anotado aqui Leia no Eu não tenho tempo Mas eu quero que vocês saibam Que quando Moisés E Josué Estavam Vamos lá, igreja Estavam aonde, irmãos? Indo para onde? Indo no Indo no Êxodo Porque êxodo Quer dizer sair E entrar Ou não É sair E entrar É os dois O que que eles enviaram lá, irmãos? O que que eles enviaram lá? Alguns o quê? Ministros Espias Para espiar a terra E recorde Havia uma gentia Lá do outro lado Amém? Havia uma gentia lá do outro lado O que que é essa gentia, né? Uma noiva, não é? Todos entenderam, irmãos? Eles eram ministros Ou não eram? Você está vendo? E recorde Havia uma gentia ali Do outro lado, né? Chamada Raab Ela era uma prostituta A coitada era uma prostituta Talvez repudiada da família Porém descobrimos que Quando ela viu Aqueles homens E soube que eram homens de Deus Ela era uma prostituta Ela queria saber Se ali haveria Alguma misericórdia Que pudesse ser concedida Para quem? A ela Deus dá misericórdia Aqueles que clamam Por misericórdia Todos Aqueles que clamam Por misericórdia Receberão Misericórdia Tá Então observe Nesta mensagem Um paradoxo Um paradoxo aqui Eu estava lendo isto aqui Parágrafo 133 O profeta começa a falar Algo aqui Que é onde está baseado O meu pensamento Nesta noite Minha meditação A revelação que prevalece Ele vai citar aqui Para nós Algo Ele diz assim Olha o que ele vai dizer Ele vai dizer assim Parágrafo 133 Ele está falando sobre Paulo Ele vai usar uma palavra aqui Que eu quero que vocês prestem Bebem atenção nisso Ele diz Vocês sabem Paulo nunca viu a Jesus Em forma física Paulo viu a Jesus Em forma física Interessante Ó Jesus nunca Paulo nunca viu Jesus Em forma Física Ele teve que aceitar Bora lá aqui Ele teve que aceitar A revelação Assim como Pedro aceitou Pedro Vamos juntos Nunca conheceu a Jesus Pela forma física Pedro? É E agora? Ah, esse conhecer É diferente Esse conhecer É diferente Tá Presta bem atenção Presta bem atenção Presta bem atenção Nós estamos dando A revelação que Prevalece Esse é o tema Da minha mensagem Pedro 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 nunca conheceu Jesus Pela forma Física Por quê? Porque Jesus Perguntou Quem diz Quem diz Os homens Ser o filho do homem Aí eles falaram Um é Elias Outro é Jeremias Outro Alguns dizem Pois que tu és Moisés Outros dizem que tu és Lias Jeremias Ele disse E ele disse Isso não é o que eu perguntei Isso não é o que eu perguntei E você O que vocês dizem? Pedro disse Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Ele disse Tu és bem-aventurado Simão Quando eu estava lendo isso aqui De manhã À noite De madrugada Eu confesso para vocês Igreja Eu Me dei no coração Dessa Bem-aventurança Olha Por isso que ele diz Para Maria Bem-aventurada Entre as mulheres Um homem bem-aventurado Não é irmãos? Uma mulher bem-aventurada O que é um bem-aventurado? Você se sente bem-aventurado Nessa noite? Bem-aventurado Você se sente bem-aventurado? Olha que tremendo é isso aqui O que é? Ó Bem-aventurado Bem-aventurado Estava Esses dias meditando Nesta palavra Bem-aventurado Eu anotei aqui O que significa Bem-aventurado 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 Deixa eu ver se eu acho aqui Bem-aventurado As minhas anotações Vocês acham lá No overnote Me passam Bem-aventurado Ele falou para Pedro Bem-aventurado Só essa palavra Você é bem-aventurado Viu? Você é bem-aventurado Por que que Pedro Era bem-aventurado Irmão? Porque ele conhecia Jesus Fisicamente? Por que que ele era Bem-aventurado? Olha o que que ele vai dizer Gostei disso aqui Bem-aventurado És tu Simão Simão o que? Filho De Jonas Porque a carne e o sangue Não foi nem a carne Nem o sangue Que te revelou isso Senão meu pai Que está no céu E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Aí o tem Foi um paradoxo Um paradoxo Ainda que ele estava parado Ali Diante de Jesus Ele não conhecia Jesus Através da carne humana Mas Ele o conheceu Por meio Da revelação Das obras E ele viu Que aquilo encaixava Exatamente Com as escrituras Essa É a mesma classe De paradoxo Que traz o homem De um credo frio E formal A um Deus vivo É um paradoxo Ver O mesmo homem Ler A mesma Bíblia E nega E nega ela Enquanto o outro Lê a mesma Bíblia E crê E aceita A evidência dela É um paradoxo É um paradoxo É um paradoxo Quando ele pode ver As escrituras Se cumprindo Trabalhando Da mesma forma Seguramente Ele deveria saber Que o mesmo Deus Seu credo Está errado Se é contrário Se Deus Estava indicando Sua palavra Então Seu credo Está errado Bem Não é minha intenção De ser rude Mas é a verdade Agora Como que Eu parei nisso aqui E fiquei pensando Qual é A revelação Que prevalece É o que conhece Fisicamente? É o que conhece Fisicamente? A revelação Que prevalece Ela não vem Irmãos Nem da carne E nem do sangue Relembrando As verdades Ouvidas